Eu acordo pensando em café, eu dou um pensando em café, eu vejo garrafas de café o tempo todo e é difícil. Eu quando não tomo café eu fico com muita raiva e eu preciso de café o tempo todo. Eu vejo garrafas de café em todo lugar, todo tempo. Eu bebo mais café do que água e na falta de café eu fico furioso. Eu vejo garrafas de café.